Olá pessoal, eu sou a Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje pessoal, nós vamos fazer este frango. Aqui eu estou colocando um pouco de vinagre, observa bem. Vou colocar duas colherzinhas de sal. Agora pessoal, vou mexer bem este sal e vinagre. Após mexer bem pessoal, eu vou levar na pia para lavar este frango. O vinagre com sal, pessoal, serve para tirar o cheiro forte do frango. Agora pessoal, vou lavar. Vou lavar bem. Observa, este sal e o vinagre vai deixar o frango firme e tirar aquele cheirinho do frango. Agora eu estou terminando de lavar ele. Vou jogar toda esta água fora. E está bom. Vou reservar ele, pessoal, para depois fazer. Vou levar para a bancada. Vou colocar aqui uma tampa. Agora pessoal, vou colocar aqui na panela, uma cebola pequena e dois dentes de alho. E vou refogar o frango. Observa. Aqui na panela, pessoal, outra observação. Eu só coloquei uma pontinha de banha. Daquela banha que já tem no meu canal. Eu simplesmente untei a panela. Não dá nem para perceber. A gordura. Mas aqui só está untado. E vou colocar todo o frango aqui dentro. Observa. À medida que o frango ir fritando, pessoal, ele vai liberando gordura. É só observar. Porque não é necessário colocar bastante óleo não, pessoal. É só um pouquinho mesmo. Observa que a medida que ele vai fritando, ó, o óleo do próprio frango vai aparecendo. Porque o frango caipira, pessoal, ou melhor, o frango de granja, pessoal, é um frango muito gordo. Observa. Observa, pessoal, que o frango já começou a dourar. Agora, pessoal, eu começo a pingar um pouco de água na panela. Para soltar aqui o fundo da panela. Observa. A medida que esse fundo vai soltando, que é a cebola dourando, o frango vai pegando a cor. Eu pingo um pouco de água e vou removendo o fundo da panela. Observa. 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 E observa também, pessoal, o quanto o óleo do frango já foi liberado, porque ele já fritou um pouco mais. Eu pingo um pouco da água e movo o fundo da panela. Observa. Depois que eu soltar todo esse fundinho da panela, pessoal, que é a cebola e o alho dourado, eu vou envolver tudo no frango. Observa. Vou mexer tudo. Ele vai ficar bem mais dourado. Observa. E o óleo também aumentou. Observa. Aí eu misturo bem. E ele já ficou um pouco dourado. Vou deixar quietinho por um pouco de tempo. Observa como ele está fritando. Aqui o fogo está alto, pessoal. Observa. Quando eu vou pingar a água na panela, pessoal, aqui o frango, eu vou tirar todo aquele óleo dele. Observa. Vai dar quase meio copo de óleo. Observa, pessoal. Vou tirar todo. Todo aquele óleo. Agora, pessoal, eu vou pingar a água novamente nele. Só um pouquinho de água. Para novamente mover o fundo da panela. Olha quanto óleo que eu tirei desse frango. Agora, pessoal, com fogo baixo, eu vou mover todo esse fundo da panela com aquela água que eu pinguei. Observa. Vou vindo descolando o frango e vou envolvendo ele, pessoal, nesse fundinho da panela. Aqui, pessoal, não está queimado. Só está dourado. Vou movendo. Observa. Agora, que eu já movi todo o fundo da panela, eu envolvo o frango nesse fundinho da panela. Deixo secar bem aqui, pessoal. Que aí eu vou acrescentar o corante, que é o colorau. Observa. Já movi todo o fundo da panela. O frango já está bem dourado. Agora, pessoal, eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Ele já tinha um pouco de sal, então, eu vou colocar só um pouco. Porque o sal é a gosto, pessoal. Vou mexer mais uma vez. Observa, pessoal. Por ele estar aqui no fogo, ele torna a liberar mais um pouquinho de óleo com essa fritura. Ó, observa. Que eu havia tirado tudo. Mas, ele ainda acaba liberando um pouco de óleo. Porque ele ainda está fritando. Ó. Agora, pessoal, eu vou acrescentar aqui um pouquinho de corante, de colorau, bem aqui no meio. Vou envolver aqui ele. E vou mexer todo esse frango novamente. Para envolver o colorau. Agora, pessoal, eu vou colocar uma caneca de água. Vou colocar também um pouco de orégano. Só uma colherzinha assim, pessoal. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou mexer. Envolver todo o frango aqui neste caldo. E vou testar, pessoal. Para ver se o sal... Se está bom de sal. Agora, pessoal. Que ele já está tudo aqui. Eu vou colocar mais meia caneca de água. Observa. Eu vou colocar mais um pouco de água. Então, por tudo, vai dar aproximadamente... Uns 500 ml de água. Agora, pessoal, que ele está fervendo bem. Eu vou abaixar o fogo. E colocar a tampa na panela. Vou deixar aqui cozinhando em fogo baixinho. Por 20 minutos. Essa panela fica muito quente, pessoal. Com esses 20 minutos. Ainda... Eu dei uma mexida no frango. Virei eles. Ele já está no ponto. Observe. Ainda sobrou tudo isso aqui de caldo. Passou-se 20 minutos. Porque o fogo estava baixo. E a panela bem tampada. Observa. Aqui o frango já chegou no ponto, pessoal. Ó. Ainda tem todo esse caldo. Agora, pessoal. Eu vou acrescentar nele a cebolinha. E se você gostou do vídeo, das dicas, deixa um joia. Faça, experimenta em casa, pessoal. E depois fala para mim como ficou o seu frango. Ele fica muito bom para ser servido com uma polenta, pessoal. Com esse caldinho aqui, ó. Fica maravilhoso. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.